O bicho tá nervoso. O bicho tá pegando. Olha isso. Ele tá nervoso. O samurai entrou no clima também, tá xingando todo mundo. Tá no clima. O samurai é que tomou susto quando gritaram, né? Sim, sim, sim. Ó, ó, o Brasil tá avançando de novo contra três. Toda rodada tá acontecendo isso. Ele avança e tá tendo que... Ih! Bela bala do Brasil. Bela bala do Brasil. Ele já viu que tem mais um. Ele entendeu que é a situação, talvez por isso que ele avançou um pouco mais e não ficou esperando tanto pra não irem três em cima dele. Sem ele matar alguém antes de chegar nele.